Música Mateus capítulo 8 do versículo 5 ao 13 Irmãos, é algo fantástico que está escrito aqui Sabe? E eu queria compartilhar essa leitura com você Palavra de Deus Todos encontraram? Amém? Amém Livro então de Mateus capítulo 8 do versículo 5 ao 13 Obrigado Olha o que diz aí Tendo Jesus entrado em Cafarnaum Apresentou-se-lhes um centurião Implorando Senhor, o meu criado Jaz em casa De cama Paralítico Sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse Eu irei curá-lo Mas o cinturião respondeu Senhor, não sou digno De que entres em minha casa Mas apenas Manda uma palavra E o meu rapaz Será curado Pois também Eu sou homem Sujeito A autoridade Tenho soldados As minhas ordens E digo a este Vai E ele vai E o outro Vem E ele vem E o meu servo Faz isso E ele faz Ouvindo isto Admirou-se Jesus E disse Aos que seguiam Em verdade Vos afirmo Que nem mesmo Em Israel Achei fé como esta Digo-vos Que muitos Virão Do Oriente E do Ocidente E tomarão lugares A mesa Com Abraão Isaac E Jacó No reino dos céus Ao passo que Os filhos do reino Serão lançados Para fora Nas trevas Ali haverá choro E ranger de dentes Então Disse Jesus Ao centurião Vai-te E seja feito Conforme a tua fé E naquela mesma hora O servo Foi curado Louvado seja o nome Do Senhor Irmãos Eu quero te colocar Na história Eu quero que você Entenda Do que que nós Estamos falando Quando fala De cinturião Era um homem Um oficial De alto escalão Que era líder De cem soldados Romanos Então aqui Dá para entender Que este oficial Este homem De alta patente Ele estava A serviço De Roma E era líder De cem soldados Ele tinha ali Pelo que a palavra diz Ele tinha servos Ele tinha servos Pessoas Que estava A seu serviço E ele era Uma pessoa Que ele Entendeu Que mesmo Ele sendo Uma pessoa De autoridade Uma pessoa De poder Uma pessoa De conhecimento Uma pessoa Estudada Uma pessoa Construída Ele sabia Ele sabia que tinha Algo Que ele não Podia fazer E isso serve Para nós Irmãos Por mais que nós Conhecemos as coisas Somos informados Pela tecnologia Que nós temos A nossa disposição A gente precisa entender Que tem coisas Que nós não vamos Conseguir fazer Tem coisas Que é somente Da parte De Deus Este homem Eu acredito Que com o seu poder Com a sua autoridade Com a sua renda Ele já tinha Feito O que poderia Ser feito Diante dos olhos Do homem Para resolver Um problema Que ele tinha E eu acredito Que aqui nesta noite Também tenha Pessoas Que já tem lutado Ferrenhamente Tenha se dedicado Para resolver Um problema Mas Deus Nesta noite Te trouxe aqui Para dizer Ei Este problema Não é para você Resolver Este problema É para eu resolver O Senhor É que quer resolver Este problema Seu Deus tem algo A fazer Aqui nesta noite E Ele Te trouxe Aqui Porque Este problema Ele quer resolver Para você Isso Que te aflige Isso Que te incomoda Que você Não sabe Como fazer Deus nesta noite Te trouxe Aqui O cinturão Ele foi Até Jesus E você Nesta noite Você veio Até o altar Do Senhor Você está aqui E a palavra de Deus Nos garante Que onde estiver Dois ou três Reunidos O Senhor Está presente Então Ele está aqui Nesta noite E é um tempo É um momento De como o cinturão Que já tinha lutado Tinha feito Com seus esforços E não teve resultado Nesta noite Eu e você Precisamos falar Para Deus Deus Eu já lutei Com as minhas forças Eu já lutei Com os meus problemas Mas eu não estou Conseguindo Sair Do lugar Eu não estou conseguindo Isso está me oprimindo Isso está me entristecendo Isso está me trazendo Incapacidade Eu preciso Da sua ajuda Deus Eu preciso Da sua ajuda Esse cinturão O interessante De tudo isso É que ele era Um simples A pessoa Que estava doente Era um empregado Dele Ele era Um autopatente Ele poderia Muito bem Pegar ali Aquele servo E deixar ele do lado Esse servo Está doente Está paralítico Está acamado Eu vou arrumar outro Eu vou dar um jeito E quantas vezes Meu irmão Diante de uma dificuldade A gente não pensa Também em abandonar tudo Quem de nós Às vezes Não pensou Em Sair correndo Sem direção Abandonar tudo Fugir Embora Abastecer o carro E ir para algum lugar Até acabar O combustível Vai ter que abastecer E trazer de volta Mas passa Essas coisas Para a nossa cabeça Passa sim E aqui A gente vê Esse centurião Por um servo Seu Um empregado Alguém que Trabalhava Para ele Ele Homem de autoridade Foi atrás De uma solução Sabe o que Eu aprendo Com isso Que por mais Que você tenha Um problema Não desista Vá atrás Deus pode mudar Isso A palavra De Deus Está dizendo Isso para nós Essa noite A palavra De Deus Está nos ensinando E ele Ele foi Buscar Jesus Por ser Uma pessoa De autoridade Ele sabia O que era Ser submisso E ele sabia O que era Autoridade Porque ele Era assim Ele tinha Autoridade Sobre Os soldados A palavra Mesmo nos diz Que ele falava Para o soldado Vai Ele ia Vem Ele vem Ele tinha autoridade Falava para o servo Vai Faz isso E ele fazia A palavra De Deus Ele sabia Que quando ele Chegasse Diante do Senhor Ele não estava Diante de uma Autoridade Somente terrena Porque a autoridade Terrena Que eu digo para você Que Deus poderia Transformar água Em vinho Ele poderia Pegar um corpo Morto E trazer vida A ele Ele poderia Pegar um cego E dar visão Ele poderia Pegar um mudo E dar voz Ele poderia Fazer o que Ele quisesse Então ele tinha Autoridade Sobre as coisas A terra Porque ele tinha Autoridade também No mundo espiritual Autoridade no céu E quando ele Chegou Diante do Cinturião Quando ele Chegou ali Ele olhou Para aquela Situação Viu Quem poderia Resolver o problema Mas mesmo Sendo autoridade Ele não Chegou Com soberba Ele não Chegou Dizendo Assim Olha Eu sou Chefe Eu sou Líder Não Ele chegou Com humildade E ele Chegou E contou A história A palavra De Deus Pode Também Nos dar Essa autoridade No livro De João Capítulo 15 O versículo 7 A palavra De Deus Diz Se vocês Permaneceres Em mim E as Minhas Palavras Permaneceres Em vós Pedireis O que Quiseres E será Feito Olha o que Deus está Falando Para mim E para você Mas antes De eu pedir Qualquer coisa Para Deus A palavra Tem que estar Em mim Eu tenho Que ter ouvido A palavra Eu tenho Que ter Entendido A palavra Eu tenho Que ter Compreensão Da palavra Aí quando A palavra Está em mim Eu tenho Autoridade Porque a palavra De Deus Nos ensina Que O ouvir A palavra Eu levo A palavra Para dentro De mim Quando eu Ouço A palavra A palavra Vai para dentro De mim E a palavra Estende dentro De mim Ela faz Ter fé Então eu Ouvindo a palavra Eu passo A ter Certezas De coisas Que eu ainda Eu não consigo Ver Mas eu tenho Certeza Que vai Realizar Mas eu Preciso Ouvir A palavra E para Eu colocar A palavra Dentro de mim Eu preciso Ouvir Ela Eu preciso Ler A palavra Então você Percebe Aqui Que ler A palavra Não é Simplesmente Ter conhecimento Ler A palavra É ter Autoridade De pedir O que Quiser E Deus Fazer Então o que Que eu estou Dizendo para você Nesta noite Você está Vindo aqui Para abastecer O seu Tanque Espiritual Usando Para isso A palavra De Deus Que você Está ouvindo A palavra De Deus Diz que Quando a gente Tem fé Em Hebreus 11 6 A nossa Fé Agrada A Deus Irmão Às vezes Nós queremos Agradar Alguém E para Agradar Esse alguém A gente Faz Várias Coisas Dá presente Sorrir Abraçar Enfim Cada um Sabe O que tem Que fazer Para agradar Alguém Mas para Agradar A Deus É fácil É só Ouvir A palavra De Deus E deixar Essa palavra Aqui dentro De nós Deus vai Te agradar É impossível Agradar A Deus Sem fé Hebreus 11 6 Diz Isso E quando Eu tenho Fé E a Fé A palavra De Deus Diz Que a Fé Vem pelo Ouvir E o Ouvir Da Palavra De Deus Olha Nos três Versículos Que eu citei Romanos 10 17 Hebreus 11 1 E também Hebreus 11 6 Todos Esses Fala Que para Que eu Tenha Autoridade Para Que eu Consiga Enxergar Ainda Que não Existe Eu Preciso Ter Fé Mas A Palavra De Deus Diz Que para Eu Ter Fé Eu Preciso Ouvir A Palavra De Deus Aquele Homem O Centurião Ele Não Foi Lá Para Falar De Quem Ele Era Ele Não Foi Então Talvez Nesse Culto Você Não Tem Que Dizer Para Você Quem Você É Ah Eu Sou Pastor Desta Igreja Ele Não Foi Lá Dizer Assim Eu Sou Centurião Eu Tenho 100 Soldados Eu Mando Não Jesus Precisava Olhar Para Aquele Homem Entender Que Ele Era Humilde Um Submisso A Autoridade De Deus E Isso O Interessante Diz Que Quando Ele Falou Isso Olha Só O que Jesus Falou Para Ele Chamou Os Discípulos Ali Naquele Momento Chamou O Povo Que Estava Perto De Ele Falou Assim Está Vendo Esse Homem Aqui Eu Na A Israel Não Vi Fé Igual Ele Estava Com Os Discípulos Do Lado Deles Ele Poderia Falar Para Ele Assim Olha Este Homem Teve Uma Fé Igual A João Batista Que Morreu Por 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 Estar Pregando A Minha Palavra Verdade Ele Falou Não Não Vi Fé Desta Maneira Quando Centurião Entendeu Que Ele Era Não Como Um Centurião Um Oficial Mas Quem Ele Entendeu Diante De Deus As Coisas Começaram A Acontecer Na Vida Dele Quando Nós Entendemos Quem Deus É Na Nossa Vida Quem É Deus As Coisas Também Começam Mudar Na Nossa Vida Quando O Cinturião Chegou Diante De Jesus Talvez Com Seu Uniforme Com As Divisas Estrelas Sei Lá Como Que Era Na Época Jesus Sabia Todas As Coisas Ele Sabia Que Quem Estava Diante Dele Não Era Uma Pessoa Comum Na Sociedade Mas Quando Ele Se Apresentou Ele Se Apresentou Como Servo E O Interessante Disso Que O Cinturião Quando Uma Coisa Que Chamou Atenção A Mim E Acredito Que Do Senhor Que Ele Não Foi Buscar Por Ele Ele Foi Buscar Por Um Servo Um Empregado Alguém Que Não Era Da Família Dele Mas Trabalhava Naquele Lugar Quantos De Nós Às Vezes Não Dispensamos Ou Quantos Patrões Não Dispensa Funcionário Por Causa De Problema Por Causa De Saúde Mas Não Ele Sabia Cinturão Sabia Que Ele Podia Mudar A História Daquela Pessoa Que Precisava De Um Milagre A Mesma Coisa Eu E Você Às Vezes Nós Estamos Encontrando Uma Luta Um Problema Dificuldade E Nós Perguntamos Como Resolver Isso Se Humilhe Vá Até a Presença Do Senhor Vá Em Busca Do Senhor Ah Mas Eu Não Vou Me Humilhar Nós Estamos Vendo Um Cinturão Que Se Humilhou Diante Do Senhor E Aquilo Que Ele Foi Buscar Ele Voltou Com Abastecido A Palavra De Deus Continua Me Dando Orientação Que Jesus Liberou Uma Palavra E Nesta Noite Eu Acredito Que Deus Me Trouxe Aqui Com Essa Mensagem Para Te Liberar Palavras De Benção Olha Um Dia Desse Jesus Ali Com Pedro Falou Para Pedro Pedro Joga Rede Fez Isso Duas Vezes Com Pedro Joga Rede Pedro Pedro Como Eu E Você Talvez Estava Desanimado Porque Nada Estava Dando Certo Na Vida Mas Uma Palavra Foi Liberada E A História Foi Mudada De Repente Nós Vamos Nos Encontrar Que Nem Pedro Novamente Diante De Um Obstáculo Intransponível E De Repente Jesus Está Falando Para Você Assim Vem Que Você Vai Andar Sobre As Águas É Impossível Mas O Deus Que Nós Servimos É Um Deus Do Impossível E Ele Quer Fazer Com Que Andemos Por Cima Dos Problemas Deus Quer Que Nós Venhamos Vencer Esses Problemas O Problema Como Gigante Para Davi Não Veio Para Derrotar Davi Os Problemas Não Vem Para Derrotar Você Não Vem Para Derrotar A Mim E Não Vem Para Derrotar Você Que Está Me Assistindo Mas Vem Para Que O Nome Do Senhor Venha Ser Glorificado Porque Eu E Você Você E Deus Somos Mais Do Que Vencedores Em Cristo A Palavra De Deus Nos Diz E Nos Ensina Que Deus Não Daria Luta Acima Daquela Que Eu Poderia Suportar Ele Daria Uma Saída Talvez Nesta Noite Você Está Fizendo Assim Ah Pastor É Hora De Deus Dar Uma Saída Para Mim É Deus Te Trouxe Aqui Porque Ele Está Te Dando Algo Que Você Precisa Algo Que Você Precisa Mas A Palavra De Deus Diz Que Só Vai Ter Um Escape Se Nós Estivermos Nele Porque Quem Vai Dar A Saída É Ele Nós Precisamos Estar No Senhor Eu Não Sei Que Vida Você Está Vivendo Mas Eu Sei Que Tudo Isso É Para Que Você Seja Aprovado E Você Vai Ser Levado No Degrau De Cima Mas Quero Dizer Para Você Que No Degrau De Cima Você Vai Ter Provações Porque Você Precisa Ser Aprovado Para Ir Para Outro Degrau Para Que Você Venha Vencer De Fé Em Fé Aprendendo E Prosseguindo Em Aprender A Palavra De Deus Nos Ensina Que O Deserto Deserto É Símbolo De Lugares Que Não Tem O Necessário Só Tem O Necessário No Deserto Não Tem Nada Sobrando Deus Levou O Povo Um Dia Para O Deserto E Falou Para Eles Assim Olha Nesse Deserto Vocês Não Vão Poder Plantar Nesse Deserto Vocês Não Vão Poder Colher Do Que Vocês Plantou Porque Não Vai Dar Nada Mas Nesse Deserto Eu Serei O Deus De Vocês Nesse Deserto Eu Vou Dar O Que Vocês Precisam Comer Nesse Deserto Eu Vou Dar A Água Que Vocês Precisam Beber Nesse Deserto Eu Vou Dar A Sombra Que Vocês Precisam Através De Uma Nuvem Nesse Deserto Vocês Não Vão Precisar De Blusa Porque Eu Serei Aquele Que Te Esquenta Que Te Aquece Porque Pela Coluna De Fogo Eu Quero Estar Sempre Junto Com Vocês Às Vezes Você Pode Perguntar Assim Pastor Eu Me Sinto Que Estou Num Deserto Então Creia Nada Vai Te É É Sinal Que Deus Está Te Levando Para Um Lugar De Promessa Porque No Deserto Ninguém Se Mora Deserto É Lugar De Passagem Eu Quero Dizer Para Você Que Se Esse Deserto Você Está Vivendo Ele Ei Espere Que Depois Desse Deserto Tem Algo Prometido De Deus Para Sua Vida É Assim Com A Palavra Eu Estou Ensinando A Palavra De Deus Para Você Depois Do Deserto Tem A Terra Prometida Palavra De Deus Continua Me Dizendo Que Um Dia Deus Também Através De Jesus Liberou Uma Palavra Tinha Um Homem Há Quatro Dias Morto E Deus Olhou Para Aquilo Para Aquela Tumba Para Aquele Túmulo Para Aquele Jazigo Para Aquela Gruta E Liberou Uma Palavra Lázaro Vem Talvez Nessa Noite Você Se Sente Morto Para Algumas Coisas Na Sua Vida Alguma Coisa Se Não Morreu Está Morrendo Eu Quero Dizer Nessa Noite Que Deus Te Chamou Aqui Porque Ele Vai Liberar Uma Palavra Eu Falo assim Vem Vem Para Vida Vem Para Vida Deus Quer Te Chamar Para Vida O Versículo 13 Que Nós Lemos A Palavra De Deus Nos Ensina Algo Aqui Que É Fantástico Ele Diz No Versículo 13 Então Disse Jesus Ao Cinturião Ao Homem De Autoridade Que Estava Diante Dele Vai Jesus Simplesmente No Final Deste Culto Não Vai Falar Para Você Vai Para Sua Casa O Objetivo De Deus É Fazer Como Que Aconteceu Com Cinturião Que Você Saia Daqui A Hora Que Chega Na Tua Casa Algo Esteja Diferente Amanhã Não Será Uma Segunda Feira Mas Será O Primeiro Dia Da Tua Benção O Primeiro Dia Da Tua Vitória O Primeiro Dia Daquilo Que Você Vai Tomar Posse Você Está Vindo Neste Domingo Que É O Chamado Primeiro Dia Da Semana Se Não Segunda Não Chamaria Segunda Né Chamaria Primeiro Mas No Primeiro Dia Da Semana Você Está Aqui Para Se Abastecer Da Palavra Para Que Você Já Entra Na Segunda Em Segunda Marcha Não É Em Primeira Não Você Já Vai Estar Acelerado Da Mesma Forma Que Jesus Falou Para Aquele Cinturião Vai Te Vai Te E Seja Feito Conforme A Tua Fé Deus Nesta Noite Está Falando Assim Para Você O Que Você Quer Que Aconteça Com Você Depois Que Você Sair Daqui O Que Você Precisa Que Aconteça Depois Que Você Sair Daqui Aí Jesus Vem Com A Palavra Então Vai Seja Feita Conforme A Tua Fé Você Não Veio Aqui Foi Jesus Que Te Trouxe E A Hora Que Você Vai Sair Daqui Você Também Não Vai Sair Que Você Vai Sair Com A Promessa De Deus De Vitória Para Tua Vida A Palavra De Deus Continua Me Dizendo Vai Te Seja Feito Conforme A Tua Fé E Naquela Mesma Hora Que Jesus Viu No Cinturão A Fé A Fé Que Ele Estava Sentindo Fez Com Que O Milagre Acontecesse Onde Era Necessário Então Eu Acredito Que Nesta Noite Lugar A Palavra Está Fazendo Com Que Você Tenha Fé E Aquilo Que Você Deseja Está Sendo Realizado Lá Onde É Preciso Enquanto Você Está Na Presença De Deus Cuidando Do Seu Corpo Da Sua Vida Com Deus Deus Está Cuidando Daquilo Que Você Precisa Essa A Palavra Que Deus Me Deu Para Essa Noite Pastor Mas Isso Vai Servir Para Todo Mundo Não Seria Bom Que Todos Recebesse De Igual Forma Lembra Da Mulher De Fluxo De Sangue Ela Encostou Em Jesus E Algo Aconteceu Na Vida Dela E Eu Pergunto Para Você Na Aquela Mesma Hora Quantas Pessoas Não Estavam Encostando Em Jesus Quantas Pessoas Não Estavam Batendo Ombro Com Jesus Encostando Na Sua Roupa Por Que Jesus Só Percebeu Que Daquela Mulher Tinha Saído Alga Dele É Que Nós Precisamos Ter Fé Nós Precisamos Acreditar A Primeira Coisa Que Nós Precisamos Acreditar Na Nossa Oração Nós Não Devemos Orar Por Orar Devemos Orar E Saber Que Deus Está Ouvindo Aquela Oração Sabe Nós Precisamos Acreditar Mais Na Nossa Oração Quando Você Falar Por Deus Falar Com Deus Deus Para Para Te Ouvir Deus Está Te Ouvindo Agora E Eu Sei Que Dentro De Você Na Tua Cabeça Agora Tem Um Monte De Pensamento Surgindo Mas Continue Aqui Comigo Porque Enquanto Jesus Falava O Cinturão Prestava Atenção Até Que Jesus Liberasse A Palavra Vai A tua Fé Enquanto Não Dê A Benção Apostólica Do Culto Fique No Culto Porque É Que Sela Para Que Você Saia Com A Tua Benção Daqui E O Interessante Que Na Mesma Hora Que Ele Falou Para O Centurião Vai E Seja Feito Conforme A Tua Fé Na Aquela Mesma Hora O Servo Aquilo Que Ele Queria Estava Acontecendo Estava Acontecendo Sabe Se Você Conseguiu Absorver E Pegar Tudo Que Foi Dito Aqui Mas Não Só De Ouvir E Deixar Ir Mas De Ouvir E Deixar Ficar A Sua Semana Vai Ser Diferente Aquilo Que Você Busca Vai Ser Resolvido Irmão Sabe Por Que Eu Acredito Nisso Você Acha Que Jesus Perderia O Tempo De Vir Do Céu E Morrer Na Terra Para Que A Gente Não Viesse Alcançar O Propósito Pela Qual Ele Não Ele Quer Que Nós Viemos Alcançar Mas Nesse Tempo Como Centurião Mesmo Um Homem De Autoridade Ele Parou Um Homem De Autoridade Deixou Seu Exército Deixou A Sua Casa Deixou Seus Afazeres E Quando Estava Na Presença De Jesus Parou Para O Mestre Não Perdeu Nada E Se Você Veio Disposto A Mudar A Tua Vida A Transformar Aquilo Que Você Estava Cansado De Viver Se Você Veio Buscar Mudança Para Algo Na Tua Vida E Você Tendo Fé Para Isso Você Vai Sair Daqui Vai Tomar Posse Porque A Fé Vai Fazer A Diferença Palavra De Deus Eu Só Vou Repetir Alguns Versículos No Livro De Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Diz Assim De Sorte Que A Fé É Pelo Ouvir E Ouvir Da Palavra De Deus Então Nessa Noite Você Está Se Abastecendo De Fé Porque Você Está Ouvindo A Palavra De Deus E Continua Dizendo Quando Você Tem Fé A Fé É A Certeza Em Hebreus 11 1 Agora Ora A Fé É A Certeza De Coisas Que Se Esperam E A Convicção Quer dizer A Certeza De Fatos Que Eu Ainda Não Consigo Ver Em Hebreus 11 6 E Diz Assim De Fato Sem Fé É Impossível Agradar A Deus Por Quanto É Necessário Que Aquele Que Se Aproxima De Deus Creia Que Ele Existe E Que Se Torna Galardoador Quer dizer Aquele Que Vai Receber Presente Galardoador Dos Que O Buscam Deus Quer Nos Presentear Com Algo Nessa Noite Eu queria Chamar O Ministério De Louvor Por Favor Co Que De Que 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 E aí